Eu sou a brinde da Nova Geração. Salva com a traca! Desculpa o que vença. É um refresco. Tem até uns peticos. Peticulosos. Os peticos. Claro, né? Não foi tu que ficou com o dedo. Só foi tu que ficou com o dedo. Dá a fala da Geralda? Eu pedi ele pra me empurrar. Agora, vai. Fala junto, vai. Não! Tirei esse ressentimento do peito. Isso! Gargalha, homem! Talvez eu esteja com o filho do seu. Ela tá muito louca! Muito louca! Ela tá tão marana que ela tá costurando o casaco na camisa. Oi! Oi! Oi, mãe! Eu tô joadona, cara! Isso rodou muito! Pegar. É isso que falta. Pô, se fofoca fosse sexo de Soraya... Soraya! Boa tarde, cara. É o único lugar que se mete na Lisa do... Caraca, cara. Se fofoca tivesse relacionado a sexo, ela ia ser... Não é isso. Leleia, pode me dar, por favor. Obrigada. Pode ir, Marquinhos. Para! Vai ganhar! Tu tem clavo! Tu tem clavo! Para! Pelo amor de Deus, para! A gente entrou de novo em Romeu. Ela foi dar um papel sentado. Ela caiu. Hoje à noite tem balada. Pra mim, só essa. Olha, se você me pagar essa, eu não te peço mais nada. Assim, até os meus dezesseis anos. Não, não vou. Tá bom. Já passei da dezesseis. É o lúdico. Não te peço mais nada. Mãe. Pra mim, sua vaca, é igual segunda-feira. Não esqueça, não. É igual segunda-feira. A grossa é minha chubaca que tem uma pele grossa. O seu problema é que tu não sabe, né? Mãe, eu não falei nada de... Meu Deus! A sorte que é... Mãe, pelo amor de Deus. Eu só quero... Sabe o que tu pediu? Cantaram tudo. Canta pra mim. O calçal é quanto? Quanto? Quarenta e três. Quarenta e três, é? Nossa! Todo mundo tem direito de se apaixonar. Eu tenho direito. O Filho, não é gase? Amei já, minha filha. Mas com você é um buraco mais em mim. Mas com você é um buraco mais em mim. Ai, que merda. Bebendo água, a pente cruzou. Tá, acha mesmo que eu não sei que uma queda dói? Acabei de tomar um... Esse tá tudo com gelos... Olha aqui, a queda. Vem que atrapalhando o meu descanso? Nossa, você descansa bem vestida, né? Descanso de velha... Vai aprender a se vestir, tá? Ao invés de ficar falando da roupa dos outros. Te escurachou, mãe. Te escurachou. Tá linda. É, tem um brechó aqui perto. Tá bom. Eu não... Ai, eu fui chateada pra cacete. Olha aqui. Eu não tenho a bunda grande, princesa. Tô falando contigo, pretinha. Eu não tenho a bunda grande. Dezembro de 88, o Bruno me passou uma mensagem que eu criasse pro WhatsApp. Tá. E aí, falou... Ai, eu falei, tá. Ai, a gente tava lá pirando. Ai, eu falei, tá. Ai, eu falei... Pra tirar de banana boat? Assim, pra descontrair. Foi muito divertido. Eles falaram, vamos! Ai, a gente vai... Ai, a gente foi. Estava lá na ilha. E aí, tem até uma música... Uma música ao vivo, lá. Amo! Era tribo de Ja. Tá. Ai, tá rolando lá. Tribo de Ja. Amo, amo, amo. Era a banda da Ja e o punk. E aí? Ai, a gente tava comendo peixe fresco. Peixinho? Ele que pagou, né, amor? Não. Com certeza. Não tem. Ai, a Titi pirando. Começa a correr que nem uma maluca. Vou... Querer... Que ninguém... Me perde... Absolutamente nada. É coisa de cor. É muito louco nos horários. Eu acho que a gente almoça cedo. Olha aqui. Ô, parar. É impressionante, né? A hora do almoço você aparece, né? Ó, calma. Eu só vim aqui e dá um alô. Ok. Já deu um alô? Chega e tá bom, né? É. Não rola um pratinho aí, não. Não rola. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, que idiota. Meu Deus, ela chorou muito, tadinha. Meu Deus. Ai, que idiota. Eu quero ver. Ai, que idiota. Ai, que idiota. Alô, desculpa, vem cá. Meu irmão, tu tá cansado de saber que eu tô casado com o Arnold Schwarzenegger? Eu não vou dar conta da parada, não. Abreveteu. Você que faz o terminador do futuro. Ok. Ai, são tiros. Não tem carne nenhuma e eu peguei o certo. O Alejandro tá chateado que eu fiz a mágica da TV. Eu sou eu. Isso que eu guardo dele, tá vendo? Porque tem irmão lá. Tá no mundo da prisão e todo dia é capa de jornal. É todo dia vai sendo uma matéria de revista. É todo dia... Que lindo! O que que aconteceu? Isso! Levantou uma pessoa aqui pra cá e vaza no quadro aqui. Vamos de novo, por favor. Ah, meu Deus. Mentira que a gente vai guardar a senhora toda de novo. Eu não gostei dessa palhaçadinha. Me respeite como mãe. Que é mãe que sou de ti. Não, não, não. Olha aqui, ó. Gravando. Tadinho, tadinho. Tadinho, tadinho é eu tentando coisar e tá com a minha roida, tadinho. O que é, gente? O que é esse? Janaíno. Aqui de novo. Aqui de novo. Quem que eu disse a bolsa? Esqueci a porra da bolsa. Ah, que tadinho, tadinho. Tadinho tentando coisar e é a hemorrália que me machuca. É o hemorrália que me machuca. É o hemorrália. É o hemorrália que me machuca. 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 Pra vereador federal, Moacir Omolong. Tá todo mundo. Tá bem. Olha aqui, Graça. Eu queria saber. É muito engraçado. Qual é a graça? Eu não achei graça nenhuma, Moacir. Não achei graça nenhuma, não. Ah, que que é isso? Ah, que que há? O outro já diz Maria Molho. O outro já diz... Ah, que que há? Brite, varejei dois. Meu Deus! Nossa! Seria na altura do nariz. Ela não colocou o pé. Meu Deus! Saiu o pé. Que que é isso? Olha aqui. Olha aqui. Acabou o nosso casamento agora. Tá certo. Você vai sair dessa casa. Pode sair. Vai sair dessa casa? Exatamente. Vamos de novo? É o que que é? Bora. Bora, tá. Atenção. Gente, eu tô com muito gás. Atenção. Gravando. Lá tá cheio de um lugar debaixo do riaduto. Vai, vai. É. Legal? Alguém me ajuda aí? Diga. Você quer me dar uma carona? Eu já te senti, né? Eu quero te dar uma carona. Não, não é isso não. Será que você tá se drogando? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu também vou mudar a vida dela. Que é o compasso de Copena. Vou mudar pro inferno. Que isso? Pode pensar. Pera aí. Vocês vão casar? Vamos casar. Então vão casar. Tá. Mas vamos fazer um casamento igual da Marina Ruiz Barbosa. Vocês vão casar? Caralho, hoje tá foda. Você ficou com cheque, graças. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Por isso ela vai voltar? Não, meu Deus. Vamos parar. Caralho. Eu sabia, cara. Eu falei. Tá linda, tá linda. Não vai estar gravado. Não vai estar gravado. O policial vai sair com o bicheiro de novo. Vai pra cruzar. Marco tá do outro lado. Ah, vai cruzar ainda. É. Que desgraça. Foi pesado pra mim. Ai. Que aposta. Pega uma coisa pra te chugar. Respira. Maquiagem. Maquiagem. Pera aí, gente. Não pode fazer isso, cara. Não, não. Não. Aponta isso pra mim que eu olho. Pelo menos você ficou com um cheque. O que que ele fez? O que que ele fez? Eu não vi. Acabou! Ah, senhora! Na hora que saiu da maternidade, passou em frente a um gato preto. Gente! Mamãe é tão azarada que se ela passa... Peraí, peraí, a graça tinha que ter levantado. Meu Deus a Deus, né? Meu Deus a Deus! Deus é bom dentro de todos. Tá bom, vamos aceitar! Vai! Respeita tudo! Vou respeitar! O tempo todo, Deus... Não! Não tenho tempo. Coisas boas pro universo, caramba! Como que vai contar com o bom humor? Se eu acorda, eu olho pra uma C. Psiconegativa. É, isso é verdade. É verdade. Eu não posso nem... Claramente. Graça. 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 Acredita uma coisa. Eu tive um sonho lindo com nós dois. Eu sonhei que a gente tava casando com tudo certinho de papel passado. Não, a Brice senta no sofá e a graça tem que mandar ela sair. Então eu tava certa. Faz o que você sentiu. Eu falei, eu vou no movimento. Eu sentei na hora errada. Eu sentei certinho. E eu também respeitei. Essa foi, eu falei, não... Dá a fala da Roberta, por favor. Para de chorar assim com o meu pai pra ficar sopando na cara dele. Eu não gosto. Acabem, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não, eu tô gravando sem dar que eu tô com gajo. Ai, Jesus. Só avisa. Tá me dando um gajo, Maria Clara, que a gente vai ver que fez qual. Gra-va. Gente, para. Tô falando sério. Pai. Fala. Ô, pai. É melhor. Ai, a Brice tá sorridente, é chato. Ô, pai. Arruma outro jeito de ganhar dinheiro aqui. Você acha que... É. Porque trabalhando, moa, você vai rolar. Parou aí, Sarah Jorg. O quê? Parou. Gente. Eu gosto de casar o boro do meu pai. A Brice acha que tá fumando, gente. É sério. Eu vi lá na graminha, ela com o menino. Olha. Olha ela rindo, gente. Desculpa nada. Vamos tentar de novo. Casa é minha! Meu... Mãinha! Machucou, hein? Ele quebrou o vidro da p... Deixa ela. Ela tá muito bolada, hein? Nossa, ela tá rica dela. Caramba. Algum momento eu falei que a casa é minha. Mãe. Gente, essa casa aqui... Cara, que mulher solta. Você tá de curapia na tua cara, mãe. Não, não. Não, sério, Matias. Essa casa é pra mim. É contra-tiro. É contra-tiro. Aqui lá. Cadê? Cadê? Não sei. Não funciona. Tá aqui, achei. Ah, sou. Atenção. Gra... Interpreta em surpresa. Tá. Gente, esse é o Alejandro que tá careca aqui. Sempre que pode, ele me dá um pouco de prazer. Graça, um pouquinho pra sua esquerda, por favor. Desculpa, Marco. Ah, e? O nome dele é Alejandro Fio Dental. Porque é um fiozinho. Cara... Olha aqui, ele só meteu... É, viu? Ele só meteu um olhadão. Só te deu um olhar. Ih, ele ainda dá uma cuba aqui. Chegou a tremer minhas pernas. Atenção. Gra... No final, né? Melhor. Esperar, melhor esperar. Pessoal, eu tinha um probleminha técnico aqui, desculpa. A gente percebeu. É. A gente já percebeu num tempo. Eu achei que vocês estavam achando que eu era lento. Desculpa. Imagina, você! Ah, é ruim, hein? Guaraná. Gananá. Ele foi? Que é galaná. Que é gananá, ele. Que é gananá. Bebe aqui, ó. É um guaraná quentinho pra você. Vem beber a tobe. É, porra. Tá achando que agora é na convenção? É tobe. É ruim. É ruim. Eu ponho na Antártica. Meu Deus. Da leitina. Que fodre. Que fodre. Ah, porra. Não gosto de beijar. Não gosto que dá bactéria. Porque a própria... Chewbacca, ela tem... Lactobacillus vivos. Lactobacillus vivos. Se ela dá bactéria... Vai... Cômico. Ô, Jimmy. Tiro. Ei, Jesus! Era isso que eu vim avisar, viu? Tá tendo invasão... Tá tendo invasão na comunidade aqui no morro. A ordem é ninguém sair de casa. Agora... Agora eu entendi. Vamos do tiro? Ah. Para o tiro, não foi? Pode ser. Deixa ele levar lá pra que o sultor levantar. O cachamento, respeito, tiro. Respeito o movimento das balas. Olha aqui. Bora pra casa. Tinja a bridge aí. Cuidado, bridge. Eu não sei. Que que passa, bridge? Vamos de novo, gente. Olha, vou nem ligar pro seu puxadinho. Não, mãe. Mãe! Eu vou ligar pro seu puxadinho. Eu vou ligar pro seu puxadinho. Eu vou ligar pro seu puxadinho. Olha, eu não quero... Claro que a tua cara tem que entrar na fila pra pegar alguém. Qualquer um tu pega. Até o garoto, tu vê que tá magrinho, baixinho, um merdinho. Mãe! Ai, sem mais o que pegar. Desculpa, nada pessoal. Mãe, tá deixando o garoto vermelho. É sensível. Vocês confundem minha cabeça. Eles foram do assalto aqui, ó. O orçamento foi caricílimo. Ai, não faz isso. Desculpa, desculpa. Vamos do mesmo, do mesmo, do mesmo aqui, por favor. Cuidado ali, graça. Baixar um pouco a sua blusa pra não aparecer. Não, eu tô com a vagina muito gorda. E dá coceira a coroa. Que começou a crescer antes de ontem o pelo. Começa a crescer, vaza por debaixo da calcinha. Não, eu tô com a vagina muito gorda.